7h35, o Fábio Guilhem já tá aqui? Deixa eu conversar com ele então, você tá vendo o nosso relógio aí mostrando pra você. Fábio Guilhem, um ótimo dia, o Fábio, rapaz, estamos com dificuldade de falar com ele desde ontem, agora vai. Bandidos roubaram mais de 80 aparelhos celulares, com emboscada e tudo, Fábio. Como é que foi isso? Bom dia. Muito bom dia pra você, Rivaroli, bom dia a todos que acompanham o Paraná no Ar. Pois é, Rivo, uma situação bastante inusitada, viu? Uma emboscada muito bem armada. Sabe o que fizeram? Descobriram que esse comerciante tinha ali um grande estoque de celulares em casa. E aí, Riva, combinaram com ele de ir na área central da cidade, aqui em Maringá, pra pegar um celular. Só que aí, sabe o que aconteceu, Riva? Eles foram na casa desse comerciante e arrombaram a residência. A gente tem aí a imagem da Câmara de Segurança que mostra o momento exato em que os criminosos chegam, arrombam o portão, arrombam a janela, imaginando que a casa estaria vazia. Só que dentro da residência estava ali a mulher do comerciante e a mãe dele, uma mulher grávida, inclusive, de oito meses. Elas foram rendidas por esse criminoso e eles conseguiram, aí os criminosos, né? Eles conseguiram aí levar 80 celulares. Nós conversamos com o delegado, responsável por esse caso. Vamos ouvir o que o delegado disse. Leva a crer que foi uma encomenda e que eles tinham conhecimento, já que naquela residência havia esse tipo de produto e nessa quantidade. Eles chegaram ali, pegaram somente isso. E também há outra informação de que o proprietário da residência foi induzido a sair da casa. Então, acreditamos aí que eles imaginavam que não haveria ninguém dentro da residência. Bola cantada, né? Pois é, olha só, Riva. Olha, que situação muito combinada, muito armada, né? Então, esses criminosos sabiam que o comerciante tinha um grande estoque de celulares, 80 smartphones. Você imagina o prejuízo, viu, Riva? E ele vai apresentar as notas fiscais para a Polícia Civil, porque ele disse aos policiais que ele tem aí todas as notas fiscais dessas mercadorias. É, ele vai ter que apresentar as notas fiscais, claro, porque senão ele também pode ser responsabilizado até mesmo por contrabando ou descaminho. Produto sem nota pode fazer a polícia acreditar nisso, em fraude financeira, inclusive. Se ele tiver a nota, ele é a vítima. E aí, é claro que a polícia vai atrás. Qual o valor médio de um smartphone? R$ 2 mil, mesmo para quem compra para depois vender um bom smartphone? Olha o preço mesmo. Mais, é mais, Riva. É mais? Não. É mais porque são esses smartphones mais modernos. iPhone da vida, é isso? Isso, vamos falar então. Vamos falar a marca, pô. Temos que falar a marca para as pessoas entenderem. Um iPhone é R$ 6 mil, R$ 7 mil. Rapaz, que tamanho de prejuízo. R$ 420 mil, mais ou menos, um prejuízo desse. É realmente muita coisa. É bola cantada. Isso aí já deve estar sendo jogado no mercado hoje. Alguém que fez essa encomenda, a polícia está atrás. Fábio Guilherme daqui a pouco volta a conversar com a gente. O Fábio Guilherme é o nosso TikToker. Rapaz, tem mais de 100 mil pessoas. Eu vou te pedir hoje, Fábio. Você deu uma entrevista ontem para o Jornal Metro. Eu estou sabendo. Eu quero saber qual é a mensagem motivadora do dia. Porque esse é o teu perfil no Tik Tok, eu vejo todos os dias. Você vai dar uma mensagem para nós hoje. Vai preparando já. Sete.